Bom dia! Quem fala é Márcio Cardoso. Eu vou dar pra vocês dicas de usuário. Eu estou em viagem, saí do Rio de Janeiro, mais preciso do Rio das Ostras, estou aqui em Goiás. Fui ontem mais três anos de quilômetros, ou seja, o total são 1.996 quilômetros rodados com a minha Lander 250, que nós fizemos em dois dias e meio, mais ou menos aí. E eu vou passar pra vocês pontos positivos e pontos negativos. Mas não é ponto de achismo, não. É ponto de quem está viajando, que é totalmente diferente. Ainda estou em viagem. Vamos lá. Começando por aqui. Essa é a minha bolha. Vou mostrar pra vocês aqui melhor, né? Costumo anotar aqui a primeira viagem, os lugares de onde eu saí, por onde eu passei. Ainda falta colocar aqui Pirinópolis, o lugar onde eu fui, em Goiás. Então, a bolha é indispensável. Só que eu tive um desagrado aqui que ela quebrou, ela trincou a bolha. E eu fiz esse armengue aqui pra eu poder continuar a minha viagem. Isso é um item indispensável, no meu ponto de vista, pra viajar, tá? Te dá muito conforto, não fica aquele vento na turbulência. Outro item que eu não me arrependo de ter posto, tá? É o protetor de motor, porque ele vem com essa pedaleira aqui extra. Isso dá um descanso, vocês não fazem ideias, tá? Protetor de alforje. Eu mesmo fiz o meu protetor de alforje. Vou deixar um card aí desse vídeo pra vocês, eu fazendo esse protetor de alforje. Eu não gostei de nenhum outro, ainda mais aquele que vem com aquela barra de ferro aqui no meio. Não gostei daquilo. E aí eu fiz o meu protetor de alforje, tá? Só não gostei que arranhou um pouquinho aqui, eu deveria ter posto a fita por dentro aqui. Mas tudo bem, é aprendizagem, né? Ainda não troquei o óleo, tá? Eu troquei na Yamaha, que eu fiz a revisão de 5 mil antes de viajar. Outra coisa que eu fiz, que gostei muito, é esse tubo aqui lateral. Porque fica um buraco ali, né? Vocês concordam comigo? Ali fica um grande buraco. Aqui é o câmbio de descarga. Ficou meio desproporcional. Mas eu não tô nem aí pra isso. Eu quero a praticidade. E ó, fiz aqui, ó, com esse ganchinho de proteção, de pressão. Botei ali um o-ring por dentro. E ó, olha o tamanhão, gente. Ali vieram três pares de calçados, né? Então, o que ia encher o meu bauleto e o que ia encher o meu alforje, eu consegui botar um local ali que era um buraco, tá? Eu não preferi amarrar definitivo. Eu coloquei com a borracha, porque eu não encontrei um jeito legal ainda de fixar ele aqui e depois remover. E eu preferi, como tava muito em cima da hora, eu preferi colocar essas câmaras de ar. Que me deu, ó, mexe todo o conjunto. Aqui, ó. Mas não mexe ele, tá? Outro ponto que eu vim fazendo. Lubrificação na corrente. O tempo todo que eu parava pra poder abastecer, eu lubrificava a corrente. Outro item que eu gostei muito, que eu adaptei, foi isso aqui, gente. Bota o celular, não cai, tá? O meu não caiu, em momento nenhum. Não precisei colocar a borrachinha nem nada. E ele tem um carregador de bateria aqui, ó. Tá vendo? Esse fico tá ligado na bateria. E ele tem um carregador de bateria aqui, ó. Tá vendo, gente? Como é ele? Deixa eu melhorar ali. Ó, ele tem um carregadorzinho ali, USB. O item que me favoreceu muito, que eu fiz uma adaptação, foi esses ganchinhos aqui, ó. Você encontra em loja de material de ferragem, né? Caso que vende materiais pra alumínio. E eu gostei muito desses ganchinhos que eu coloquei aqui, tá? Eu não botei arrebite, porque o arrebite, eu vou dizer pra vocês, o arrebite com... Digamos que eu ponha alguma coisa aqui, que eu vou usar um tensor, né? O arrebite, ele estufa. Esse aqui é plástico. Então, eu achei melhor colocar parafusos. Tá? E coloquei com arruelinhas. Parafusos com compressão e coloquei com arruelinha. Então, me deu mais garantia. Isso aqui, gente, é uma maravilha. Eu botei aqui em cima uma barraca de camping. E eu amarrei de um lado, o outro foi amarrando. Nossa, voltou. Veio super tranquilo, tá? Posso colocar aqui também um capacete. Qualquer coisa que eu possa usar aqui e prender. Opa! E prender aqui com os ganchinhos. Isso foi uma adaptação boa também, que eu gostei muito. O painel da Lander. A indicação de marcha faz muita diferença quem está em viagem, tá bom? Porque você tem que estar sentindo o motor. E... É assim, é muito ruim, né? Quando você para nos lugares, às vezes você está num sinal, Você cai para a segunda. Então, faltou um indicador de marcha aqui no painel, tá? Tem espaço para ser colocado, viu, Yamaha? O motor, ele tem um torque bem legal. Só que não consigo passar de 125 km por hora. Tudo bem, Marcio. Com esse peso todo, você ainda quer aumentar mais a velocidade da moto? Sim, porque é um motor muito robusto. É um motor que fazendo a manutenção dele direitinho, caiu o meu capacete. A mulher vai brigar e vai lá pegar o capacete. Senão vai dar BO. Voltando o vídeo. Então, é um motor muito robusto. Ih, quebrou a antena. É um motor muito robusto. E... Vou trocar hoje o óleo, né? Hoje é segunda-feira, dia 20... Deixa eu ver aqui. Dia 24 de julho. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Eu senti que o motor deu uma suadinha ali, ó. A moto é zero quilômetro, tá? Mas, segundo o mecânico, falou que esse motor é montado com juntas. De... E que elas são... As juntas... Entre as juntas tem graxa. E saiu a acomodação da graxa. Ou seja, conforme ela vai aquecendo, a graxa vai saindo, né? Um outro item que eu vi que faltava muito é a sexta marcha. A moto vibra muito em quinta. Então, ela pede... A robustez desse motor, o torque dele, ele pede a sexta marcha. Então, Yamaha, se liga aí. Entra a sexta marcha aí que está faltando. Essa moto vai andar muito. E tenho certeza que, para viajar, para nós, é uma moto muito confortável. Minha mulher, que veio de Garupa, nesses 1.900 quilômetros, ela não reclamou de momento algum. Super confortável. Tem uma ciclística muito boa. Enfim, é uma moto que vai vir para ficar no mercado e tirar aí muitos clientes de outras montadoras. Com certeza, a Lander, ela se superou, né? A marca Yamaha se superou na Lander desse modelo 2023. Um item muito legal também, que me ajudou muito, freio ABS na dianteira. Por que não colocar freio ABS na traseira? Isso também faz uma grande falta, tá? Freio ABS nas duas rodas. Isso deve ser um item de série. Porque eu... Teve alguns momentos que a moto saiu de traseira porque o ABS não tinha. Então, pessoal, espero que eu possa ter ajudado vocês aí nessa dica de viagem com a Lander 250 2023. Nós vamos rodar agora. Já estamos aí por cerca de 2.000 quilômetros rodando. E vamos dar um outro rolê aí. Vamos embora, vamos sair. Quando chegar no Rio de Janeiro, eu faço um outro vídeo dando feedback total. Lembrando pra vocês que as dicas de viajante é de quem está na estrada. Então, tudo que eu vou colocar pra vocês aqui é relacionado ao que nós estamos vivenciando com a nossa moto. Lander 250 2023. Tá, jóia? Nós vamos rodar agora cerca de 1.400 quilômetros de volta pra nossa cidade, pro Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro capital, não. É Rio das Ostras, Macaé, aquela região ali. Então, nós vamos passar pra vocês aí tudo relacionado na moto, mas é dica de viajante. Tá ok? Então, ó, nós estamos ali com o nosso alforje. Tudo bem amarrado, olha. Tudo bem tracionado. Aqui o baú também, o monoquei, tudo bem colocado. Então, nós vamos continuar aí e seguir a nossa viagem. Falou? Ouvi dizer também que esse tanque, ele roda 400 quilômetros. Gente, mentira! Esse tanque não roda 400 quilômetros. Esse tanque de 10, 12 litros com a reserva no máximo, ele roda aí na rodovia, com toda essa carga que nós estamos vendo aqui, mais a garupa, no máximo 200 quilômetros. No máximo, passei aperto no cerrado de Uberaba até Caldas Novas, porque tem ali 132 quilômetros sem posto de gasolina. Então, eu passei um pouco de aperto. E aí, então, esse é um ponto negativo. Se não, eu vi vídeos aí dizendo que chega até 400 quilômetros. Chega não, pessoal. Se prepara aí na estrada para 180 quilômetros com segurança, tá bom? Uma outra coisa que falta na moto, a sexta marcha. Às vezes a gente vem na estrada, você precisa de desempenhar a sexta marcha para a moto poder andar mais solta. E isso faz uma... Ter percebido que tem feito uma grande falta nessa nossa trajetória, viu? São 1.300 quilômetros que nós vamos rodar de volta para o Rio de Janeiro. E isso está fazendo uma falta à sexta marcha. Ó, pessoal, tem que estar cheio. E, ó, quantos litros deram? Deu 9 litros e 26. E ela veio piscando. Eu vou ligar aqui para vocês e vou mostrar. Como eu falei, pessoal, ali, ó, 215. Então, não dá para... Quem falou aí, 400 quilômetros aí, ó, tá fora, tá? E, ó, tchau, 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 tchau.